Temos uma outra novidade, o maestro, o Roger e amigos do Brasil. O Flávio vai anunciar no sistema de som do estádio pra você que tá em casa também, né? Ah, pode ser que ela tenha entendido que foi fora da área? Vamos ver. É, bom, a interpretação tá nas mãos do Flávio. A primeira participação do Gustavo Martins no jogo, né? E a reação dele falando com o Flávio, com o Árbitro, era muito clara. Ele falou, eu nem encostei no Ross. Aí o Árbitro falou pra ele, tá bom, se não encostou, alguém vai me avisar. E avisaram. E o Ross também tem uma característica, né? Que basta encostar que ele já vai voltando as pautas. Vamos tentar ouvir agora, vamos ver se a gente vai ter o áudio claro. A pós-revisão foi identificado que não há um toque no atacante. A decisão final é não penal e cartão amarelo por simulação. Cartão amarelo por simulação pro Rossi! Cartão amarelo por simulação pro Rossi!